Exatamente, e agora o Brasil e a Laude, a Laude é o Brasil, o Brasil e a Laude, os gringos vão ver a Laude no ranking e não vão entender nada, meu pai. E agora o Brasil é o Brasil, o Brasil e a Laude, os gringos vão ver ou não, o Brasil e a Laude.